Olá, eu sou o Tales! O episódio começa com o Gavião Arqueiro falando que, em um mundo cheio de bestas famintas, ele se arrisca procurando comida na geladeira do Hulk. O homem separa diversos ingredientes para fazer o melhor sanduíche de todos. Só que depois da primeira mordida, Jarvis o alerta que um objeto extremamente perigoso acabou de entrar à atmosfera do planeta. Mesmo que queira se divertir com seu sanduíche, o Gavião não vai poder fazer isso. Ele tem que salvar a cidade. O homem, entretanto, pega o sanduíche para a viagem e sai com o jato dos Vingadores. Ele vai em direção a esse negócio invadindo a atmosfera, mas quando se aproxima, Jarvis o alerta de que o alvo parece ser amigável. Mas o Gavião insiste em dizer que uma bola de fogo gigantesca não pode ser amigável. Ele, entretanto, muda de ideia assim que se aproxima mais e vê uma figura familiar. Agora, ao invés de destruir, terá que pegar, pois aquele meteoro, na verdade, é o Hulk. Mas como será que isso aconteceu? O Gavião conseguiu interceptá-lo e parar no Central Park. Mas quando foi até lá checar o gigante Esmeralda, ele tinha uma marca em seu rosto e não se lembrava de nada do que aconteceu. Ele não sabe nem ao menos seu nome. Tudo que consegue se lembrar é que o mundo vai acabar. Hulk então desmaia em cima do Gavião Arqueiro. Ele então levou o Hulk até a Torre dos Vingadores e tudo que o Falcão conseguiu descobrir é que ele parece ter sido atingido por uma pancada muito poderosa na cabeça. Por causa disso, ele está com amnésia e com aquela marca no rosto. Mas o que seria forte o suficiente para arremessar o Hulk através dos céus daquele jeito? Capitão América diz que nada. E isso é um pensamento muito assustador. Logo, Tony Stark aparece em uma transmissão para perguntar como está o Hulk. E ele se assusta achando que era um fantasma. Tony Stark rapidamente percebe que ele não está bem. Enquanto eles conversam por essa videochamada, Tony Stark está no fundo do oceano tentando impedir que um navio de petróleo japonês afunde. Capitão conta que o Hulk está com amnésia e nem está falando como se fosse o Hulk. A única coisa que ele tem certeza é de que o mundo vai acabar. Eles conversam enquanto Tony Stark empurra o navio japonês para outro lugar. O Homem de Ferro aproveita para dizer que tem uma tempestade muito estranha acontecendo. E não é como nada que ele já tenha visto em sua vida. Ele entretanto ainda não precisa de ajuda e vai ficar ali tomando conta da tempestade enquanto eles tentam encontrar o motivo da amnésia do Hulk. Talvez seja melhor começar a pesquisa no quarto dele. Lá dentro é tudo minimalista e extremamente arrumado. Hulk fica irritado se alguém pegar em uma de suas estatuetas de vidro. Por enquanto, o gigante esmeralda ainda não lembra de ninguém ali. E como não está funcionando, o Capitão diz que eles têm que refazer os passos do Hulk e descobrir de onde ele veio. Será que alguém sabe o que ele faz em seus dias de folga? Nesse momento então, vemos que o Hulk começa a sentir dores na barriga. Falcão não conseguiu encontrar nenhum ferimento e não sabe o que está acontecendo. E o Gavião Arqueiro logo em seguida encontra uma nota no bolso do Hulk de um lugar que ele diz ser inacreditável. Eles então vão até o endereço e encontram um clube de boliche completamente destruído. Hulk não entende por que eles acharam isso estranho. E o Capitão explica que é porque o temperamento dele não combina muito com esportes competitivos. E o Hulk não consegue acreditar que tem um temperamento tão ruim assim. Do nada, alguém diz que o Hulk tem muita coragem de aparecer ali depois do que fez. Esse alguém era o Coisa do Quarteto Fantástico. Segundo ele, esse é o fim do mundo. O Coisa então parte para cima do Hulk. Eles começam um embate impressionante. Hulk o acerta com dois carros e o manda parar de atacar, pois ele teve um acidente e não se lembra de nada. Só que o Coisa não vai desistir e consegue se livrar dos dois carros e partir para cima dele de novo. Quem tem que intervir é o Capitão América que consegue separá-los com seu escudo. Ele diz para o Coisa que não tem tempo para isso, pois o Hulk perdeu sua memória. Para piorar, disse que o mundo está em perigo e eles têm que descobrir o que aconteceu aqui. O Coisa então explica que ele e o Hulk iam começar uma partida civilizada como todas as semanas. Eles eram amigos de boliche, mas agora não são mais, pois aquele lugar era o único com o sapato número 47 que ele encontrava em Nova York e foi tudo destruído pelo Hulk. Eles estavam se divertindo lá, mas aí o Hulk acusou o Coisa de ter roubado. O Coisa diz que nunca pisou na linha como o Hulk diz que ele pisou. A partir daí as coisas começaram a se desenvolver e muitas pancadas foram trocadas. Mas isso é normal, completamente civilizado. Até a hora que o Hulk simplesmente quebrou um duto de gás e sem nem ao menos pedir desculpas saiu dali, deixando o lugar todo explodir. Agora aquele lugar todo parece o fim do mundo e o Coisa não sabe o que vai fazer em suas noites de quarta-feira. O Capitão América não acredita que esse é o fim do mundo que o Hulk falou e o Falcão diz que o Tony pode consertar aquele lugar. De repente recebe uma videochamada do próprio Homem de Ferro dizendo que a situação piorou. A tempestade é muito maior do que ele imaginou. Existem tsunamis ao redor do mundo inteiro e terremotos acontecendo em todos os lugares. Talvez o Hulk saiba de alguma coisa. Os Vingadores têm que descobrir do que ele estava falando com pressa. Uma coisa eles já descobriram, não foi o Coisa que deu aquela marca no rosto do Hulk. Pois o Gigante Esmeralda saiu pulando dali antes dele poder fazer alguma coisa. A única coisa que ele sabe é que o Hulk queria ir se encontrar com seu amigo Homem-Aranha. Todo mundo então foi até lá com o Homem-Aranha que estava vendendo cachorros quentes. E descobrem na hora porque o Hulk queria encontrá-lo. Era para comer todos os cachorros quentes que pudesse. Só que o Homem-Aranha não estava vendendo. O Hulk pediu dinheiro emprestado, comeu todos os cachorros quentes da cidade de Nova York e depois foi embora sem pagar. Agora o Homem-Aranha está vendendo os hot dogs para poder pagar o prejuízo do Hulk. Ou seja, nada de fim do mundo aconteceu. Apenas hot dogs e um arco-íris. Os Vingadores não tinham visto aquele arco-íris. E quando o Hulk o observa, ele fica todo feliz e salta na direção dele. O Homem-Aranha diz que foi isso que ele fez da última vez. Para seguir o Hulk, os Vingadores entram no jato. E o Falcão descobre que parece que ele atravessou uma espécie de portal. O grupo tem que atravessar o portal também para poder seguir o Hulk. E atravessam uma turbulência extrema. O jato começa a cair e é o Hulk quem tem que salvá-los, impedindo que o jato toque o solo com sua força. O próprio Hulk está parecendo uma criança naquele lugar. Tudo ali é como se fossem doces. Ninguém nunca viu o Hulk agir dessa maneira e todos estão assustados. Abruptamente, alguém sai de dentro daquele lugar chamando o Hulk de amigo e perguntando por que ele voltou tão cedo. O Capitão América diz que aquela pessoa se chama Glorian. Ele é um artesão interdimensional extremamente poderoso e respeitado. Existe um arquivo sobre ele na Torre dos Vingadores, mas nem o Falcão nem o Gavião Arqueiro leram. O próprio Gavião diz que o Capitão América tem que arranjar um hobby. Só que Steve Rogers fala que ler arquivos é o seu hobby. Glorian dá boas-vindas a todos os Vingadores e diz que ele é o maior construtor da galáxia. E o Hulk é o maior destruidor da galáxia. Os dois apreciam os talentos um do outro. Mais cedo, hoje, ele estava ali contando suas histórias de destruição. Glorian não entende por que os outros Vingadores estão perplexos. Capitão América então interrompe tudo e diz para o Glorian que o Hulk perdeu a memória há algum tempo depois de estar aqui hoje. Talvez ele tenha encontrado algo perigoso depois de sair daqui. Glorian, entretanto, diz que Hulk nunca esqueceria isso. Ele veio até esse lugar para pegar a estatueta que o Glorian prometeu para ele. Acontece que o Hulk estava admirando essa estatueta até que o companheiro viking dele apareceu. Ou seja, Thor esteve ali também. O homem queria voltar para as competições de determinar qual dos dois é o mais poderoso. Capitão América pergunta para o Hulk onde está o Thor agora. Mas o Hulk começa a passar mal. Depois de mil cachorros quentes, tinha que acontecer isso mesmo, disse o Gavinho Arqueiro. Hulk então começou a gorfar. E de dentro de sua barriga saiu uma espécie de animal alienígena que começou a atacar os Vingadores e aumentar de tamanho ao mesmo tempo. Todos tiveram que se unir para atacar aquela criatura e tirar o Hulk de seus braços. Hulk manda todos pararem de atacar, pois mesmo que ele não se lembre daquele lugar, é tudo muito bonito para ser destruído. O próprio Hulk então parte para cima da criatura e com suas próprias mãos começa a tirar a vida dela. Ele termina o serviço rapidamente e pede desculpas ao Glorian pelo barulho. Glorian diz que não foi nenhum problema, é uma honra ter a sua casa destruída por alguém da estatura do Hulk. De repente, o Homem de Ferro entra em contato dizendo que não está conseguindo encontrar os Vingadores. E o Capitão diz que talvez eles tenham uma dica para encontrar o que o Hulk estava falando. Mas o Homem de Ferro não quer nem saber e manda todo mundo voltar até a Torre dos Vingadores. No caminho, o Capitão América diz que Hulk tem amigos interessantes. E o próprio Hulk diz que aposta que tem muito mais amigos do que eles imaginam. Quando se aproximam de Nova York, a tempestade está tomando conta de tudo. Assim que chegam, Tony Stark pergunta se eles se divertiram atravessando dimensões. E o Capitão explica que eles estão reconstruindo o dia do Hulk para saber o que aconteceu. O próprio Hulk então fala que comeu aquele negócio ali, mas ele não ficou em sua barriga. O Homem de Ferro então começa a escanear aquele pedaço e o Jarvis encontrou rastros de poeira lunar nesse pedaço. Ao ouvir essas palavras, Tony Stark manda o Jarvis escanear a marca no rosto do Hulk e depois fazer uma impressão invertida em 3D. Nesse momento, eles veem que a marca foi deixada pelo martelo do Thor. O Capitão América ficou impressionado. Thor acertou o Hulk tão forte que deu amnésia nele. Tony conta tudo o que aconteceu. Ontem, ele estava examinando algumas anomalias quando o Hulk e o Thor decidiram começar a brigar. Eles estavam discutindo para ver quem era mais forte e isso nunca termina. Como ele estava tentando trabalhar, Tony Stark mandou os dois saírem da torre e procurar outro lugar para lutar. Talvez fosse bom que eles fossem para a lua. Ao descobrir que foi para a lua lutar contra um viking, Hulk fica impressionado. Isso é muito legal. Tony então começa a desconfiar que todas essas tempestades e terremotos possam ser resultados de uma mudança entre o campo gravitacional da lua e a terra. E nesse momento, Hulk diz que se lembra. Tem alguma coisa gigantesca para ser destruída lá na lua. Logo em seguida, então, vemos uma criatura monstruosa daquelas lá na lua sendo combatida pelo próprio Thor. Os vingadores aceleram com o jato para chegarem lá logo. Eles ainda não sabem do que se trata, mas se não forem até a lua, os terremotos e tempestades nunca vão acabar. Assim que pousam lá em solo lunar, eles encontram uma área respirável que foi criada pelo Watcher. E em seguida, vem o Thor batalhando a criatura. Hulk é o primeiro a saltar do jato para descer o cacete no monstro. E enquanto isso, Tony pergunta se o Thor faz a menor ideia do que seja aquela criatura. Por mais incrível que pareça, o filho de Odin conhece esse monstro de uma lenda antiga. A criatura se chama Badun Silek, um destruidor de planetas. Se esse monstro consumir a lua, será o fim do mundo. Tony Stark percebe que o monstro está aumentando de tamanho dentro da lua. Se eles não o eliminarem, ela será completamente destruída. Hulk ainda está descendo o cacete no monstro. E quando o Thor se aproxima, Hulk diz que não se lembra dele ter o acertado com uma pancada. Mas o Thor diz que acertou sim e foi o próprio Hulk que pediu. Mas como assim? Acontece que depois de ter ido para a lua por sugestão do Homem de Ferro, eles continuaram lutando para descobrir quem era o mais forte. Era uma batalha poderosa que o Thor estava vencendo, mas foi interrompido por aquela criatura que estava ali na lua. Infelizmente, os esforços do Hulk para vencer o monstro não funcionaram. E como os comunicadores foram danificados, Hulk teve a brilhante ideia de pedir para o Thor acertá-lo com um martelo para que ele pudesse voltar para a Terra com a pancada. Depois de acertá-lo, o Hulk saiu voando de volta ao planeta Terra. O Capitão diz que tinha um pouco de genialidade a respeito desse plano, exceto pela parte da amnésia. Enquanto ele falava, Hulk encontrou sua estatueta perdida ali na lua e o Homem de Ferro caiu em cima dela. Hulk ficou desesperado, porém a estatueta não quebrou. Ela começou a voar ao redor daquele lugar por causa da batalha e o Falcão caiu em cima dela também. E o Hulk removeu de cima. A criatura, entretanto, não vai deixar que ele pegue a estatueta. E enquanto ia tentar destruir o monstro com seu martelo, Thor estava prestes a destruí-la, mas Hulk o impediu. O monstro então pegou a estatueta e a engoliu. Isso irritou tanto o Hulk que teve que partir para cima do monstro e entrou pela sua boca. Lá dentro, ele destruiu tudo por dentro da criatura e fez diversos buracos em seu corpo. Agora, o monstro está começando a ser destruído e Hulk tirou sua vida, o arremessando para fora da lua e pegando sua estatueta de volta. Hulk é o mais poderoso de todos. De volta à Torre dos Vingadores, eles contaram para o Homem de Ferro tudo o que aconteceu e agora eles sabem que existe mais a respeito do Hulk do que apenas um monstro que esmaga coisas. Obrigado por assistir. Até o próximo.